Ó quem foi o melhor do mês passado Gabigol, moleque E aqui vai ter a final da Libertadores, senhores Arrascaeta contra Danilo Essa é a previsão ali Antes, tem Claudinho lá atrás O Dória O Atafogo e o Flamengo vamos parar pro final hoje Com a esperança de garantir a tão desejada taça Muita coisa pode acontecer nessa final disputada Nem os especialistas conseguiram concordar Em quem vai levar melhor É Grêmio Palmeira Bagulho louco, mano O Sul-Americano ta bonita também, né Enfim Retrospectiva até aqui O Flamengo passou em primeiro no grupo deles Com 5 vitórias, 1 derrota, um grupo bem fácil, né 15 pontos A gente passou em segundo, num grupo fácil também Mas a gente quase complicou Vélez, Deportivo Cali e Danúbio Oitava de final A gente pegou o River Plate, passamos O Flamengo passou pelo Corinthians, 6x1, a gente 4x3 Foi uma virada linda, nossa, a impressão do River Plate, inclusive Quarta de final passamos pelos Tajeres O Flamengo passou pelo Racing Ou seja, o Flamengo pegando bastante a Argentina aqui, né Porque o Flamengo elimina o Boca na semifinal A gente elimina o Defensa Parecido com a Argentina Porque a gente eliminou o Tajeres e também o Defensa Mas eles pegaram Mais elevado Então eles chegam talvez com mais moral Aí nessa grande final Ih, temos estatísticas aqui, senhores Artilheiro, não mudou nada Gabigol e John Kennedy nessa final Tá em disputa também, rapaziada Essa final aí Mas assim, se o Kennedy não tiver chance Ele vai mamar O artilheiro vai ser o Gabigol Porque o importante é o quê? É o quê? O título É o título, rapaziada A gente precisa ganhar essa merda A gente vai ganhar É a nossa obsessão Pô, o Luiz Henrique, não sei se vocês viram Mas já tá com mais overall que o Michael, né Não, não Não, irmão Vamos com o Michael Vocês não querem o Michael? Vocês querem o Michael? Vocês estão um tempão Eu quero o Michael Quem vai ser o capitão? Que provavelmente vai levantar a taça A gente pôr o campeão Quem vai ser o capitão aqui? Pô, o DG é não, mano Pô, o DG é não Ele, pô Eu acredito, tava defendendo pra cá Ele tava defendendo, mas e aí? E daí? Então o que vai levantar a sua? Você sabe que é assim quem? Vai saber que é assim quem? Pra mim é o Erisson, mano Também acho É, eu vou reatando É o Erisson Erisson ou Kennedy Ou o Claudinho Ou os inversos lá Erisson 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 Prefere o Erisson É o Erisson ou o DG Então bora, pô Não, o DG Caramba, vai botar um espanhol Pra levantar a possível taça da Libertadores A gente foi o campeão? Ué Ué, o quê? Agora ele salvou pra gente chegar na final da Libertadores Ele salvou quando? Ele salvou quando? Na Libertadores? Dessa temporada? Não, não, não Quando? Vários jogos Qual? Fala A gente vai lembrar? Erisson vai jogar? Não, a partida pra ele não Rodizio é importante, vai Claro que vai jogar Como você está lidando com o desgaste? Eles estão cansados contra a gente, né? No papel, o Flamengo bota forças similares Como você pretende carar essa partida? Ah, não Ah Ele roubou, viu? Ele roubou, ele roubou Então beleza, mano Beleza Ó, Gabigol, Luísa, Luiz Araújo, Dela Cruz Temos também Gerson, Alan, Rodrigo Calha, Ortiz, Matheusinho, Ayrton Lucas e Santos Santos, 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 sempre Santos É isso, senhores É isso, é final, né? Final, o que a gente vai fazer? Cinco minutos Cinco tá ótimo Bota pro lado Tá com sono, tá abrindo o bocão, mano Você tá abrindo o bocão, mano Ó, mexendo nas minhas coisas aí Eu quero o clássico Fala Pô, tá abrindo o maior bocão aqui na final, mano Tá com sono Cara, é pecado ter sono? Numa final de Libertadores? Ó, os torcedores chegando É final única É 50% pra cada torcida Ó, o Kid Bengala é o nosso torcedor, ó Igualzinho ele, mano Ele viajou Até a Uruguai, a Uruguai Igualzinho, não é não? Não é não? Tu pulou, cara Pulei não, mano Caralho, cara Tu cara média O Kid Bengala Pô, a gente jogou nesse taginho, cara Jogou, é É o padrão, mano Da final Foi nesse tag que a gente tomou de cinco, né? É Ai, meu Deus Rodrigo, o Caio é o capitão do Flamengo, hein Olha a gloriosa aí, ó La gloria eterna A Libertadores, senhores É Botafogo e Flamengo na grande Libertadores da América Tá aí O chave a mão de cada clube Eu quero é raça, mano Eu quero é raça Eu quero raça, meu irmão Eu quero raça Ele vai tomar um relax Eu quero raça Eu quero raça É raça, filho É contra o Flamengo, meu irmão É contra o Flamengo É raça Fala, pilota Eu sou amarelo Eu sou vermelho Eu sou azul É isso aí E está começando agora A glória eterna Eu quase cantei o hino, mano Que isso, mano Tô perdido aqui, rapaz Tô nervoso Marca Ah Manual, tá? Manual, tá? É manual, filho Olha o Tite aí, Tite Vai mamar, Tite Pô, foi falta de sorte ali, mano Deu o bote A bola sobrou pro cara Ih, o De La Cruz se machucou Ele se machucou onde? Sei lá, filho Deve ter sido o bote Que eu nem deu Vambora, é agora É agora Funcionou, pai Vai! Levava mais, cara Porque tu não levou mais Ele puxou minha blusa Ele puxou minha blusa Posso botar replay, cara? Calma, calma, calma Tava na frente Calma, calma O gol aí, de cabeça Cruzamento do pai Calma, mano Isso aí, arrasta Filho, arrasta Pai tá bravo no cruzamento Vai, pode jogar lá Pode jogar lá Vai! Ai, caraca Aqui embaixo Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma O rodinho Foi nada, gente Foi nada Ladrão Juiz Ladrão Porrada é a solução Ah, maldito Tá impedido ou não tá, não? Minha Vai, vai Caraca Olha o Delacruz, mano Pera em mim, mano Pera em mim, mano Pelo menos eu tô na frente, mano Aí veio um bicão pra frente, ó Vai desmontar eles, mano Vai, vai Faz Atrás, atrás, atrás Ah, olha o Santos, mano Olha o Santos, mano Olha o Santos, cara O que é isso? Thiago Nunes já tá puto Não pula não a parada, mano Filha da puta Ai, ele podia ter tocado, viado O Santos tá pegando tudo, mano Cara Impossível isso, cara Impossível, mano O maluco tá salvando Olha o Carrasco Hoje vai castigar a gente Vai nada A gente tá com nós Relaxa Calma, calma Vai de frente Olha o Kid Bengala ali Tá nervoso Cara, é VIP, tá? Tá ele Tá o... Tá o... O criador tava conversando com o Pabllo Tá o... Tite Vai botar Pabllo por aqui, mano Tá fazendo merda Tá fazendo coisa Solta, solta, mano Eu soltei, pô Apertei o botão Só que não soltou, não Nossa, isso, galera Não, não, agora Vai acabar rápido, mano É porque ele não chegou na bola ainda Ele não chegou no teu cara Sorte, moleque Que sorte, moleque Se cagou aí? Se cagou? Tô nervoso nesse não Jogou o quê? Eles deram dois chutes A gente deu nove Como é que você jogou? Porra É massacre A sorte que o Santos Tá pegando a porra Relaxa Eu tô nervoso Esse jogo não, papai Tá nervoso sim Tá se cagando aí Eu tô tranquilo, pai Guarda Era arrastando no Kennedy Sozinho Ai, o Léo Pereira Entrou no lugar do Alan, mano ZAP! O Léo Pereira Acabou de... Olha o DJ Olha a diferença do DJ pro Santos Ah, não, foi o Léo Ortiz, cara Foi o Léo Ortiz? Ah, que ridículo O Léo Pereira que entrou O Léo Pereira que entrou O Léo Pereira entrou no lugar do... Do Alan Do Alan Do volante, olha lá Mano, o Franco da DJ Porra, vocês falam Não! Ele tem que... Não, isso que eu falei Era que ridículo, cara Olha isso O cara em cima dele, mano Olha a foda, mano Olha a foda, mano Olha a foda Sem penas, sem penas Calmo Calmo, calmo Calmo Olha, o Pereira tá de volante mesmo Lança, lança, lança É meu Filho da... Vamos! Joe Kennedy Pra pegar o Gabigol 9x9 agora, hein Tá empatado, é Tá empatado 9x9, paizão Comemora, Kit Comemora Simbora Pega agora, seu merda Pega agora Que passe, mano Botei na frente O Léo Ortiz não aguentou, não É nosso, pô É nosso Tá empatado Tá não, tá não, tá não Tá não, tá não Tá não, tá não Tu chutou, meu nome? Que? Não, botei pra dentro Ó, Dela Cruz Arrascaeta Esse? Arrascaeta Ó, o Tietê é recuado É recuado mesmo, né? Pode... Tá, meu nome Ih! Arrascaeta já se lesionou Arrascaeta Que isso, mano Ó, se machificou, mano Ó, também o Flamengo não reuniu um pouco pra ninguém Pô Todo jogo joga com time titular, o brasileiro É agora, garoto, faz Brilha! Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Fechei ele ali, papai Que girada, mano Que girada Ayrton Lucas Entregou a Copa do Brasil pro São Paulo Entregou a Libertadores pra nós agora, mano Não tem jeito Golaço Vamos Golaço, merda Pô, eu toquei em cima O cara passando ali atrás, mano O Edson Era eu É, olha, olha, mano Olha o Flamengo, mano Olha o Flamengo em cima Entendido, mano Parece alguém lá Tá lá Vai, vai Caralho, pegou a cara dele Foda-se O Flamengo tá morto, mano Vou botar o Luiz Henrique E o Seguadinha pra correr Posso ver Posso ver Vou botar ele Beleza 12 minutos da Glória Eterna, rapaziada Estamos a 12 minutos da Glória Eterna, hein Estamos a 12 minutos da Glória Eterna, hein Olha, tirou o Issa, botou o Cebolinha, moleque A gente tá perdidinha A gente botou o Tite no bolso A gente botou o Tite no bolso Marcou, rapaziada Tá, não sai não, sai não, velho Abiciou Tirou, picou Segura, segura Segura essa porra Segura, segura Vai Faz, faz Mata logo essa porra Faz Aaaaaaah I don't care Mostro Ativeiro Ele passou O Gabigol nesse gol filmaram, filmaram o Kid nesse momento nesse momento glorioso, moleque não tem jeito caraca, moleque que jogo, rapaziada que jogo, na moral que jogo, que jogo, que jogo acabou, não aperte nada vamos ver a comemoração, porque esse momento é histórico, igual a gente com a Champions League, com o Barcelona a gente tem a Libertadores com o Botafogo, chora, meu nome, é seu sonho pega a taça da Libertadores aí, beija ela beija ela, meu nome beija ela, meu nome que isso vai fazer igual de bu vai fazer igual de bu, faz igual de bu, então é campeão, paixão campeão da Copa Comebol Libertadores, chora, meu nome qual a sua emoção, Cade, de levantar esse troféu caramba, é uma emoção muito grande beija, beija eu também beija, beija, beija eu também beija, beija beija, beija beija tem cabelo não, pô hoje é ídolo do Botafogo é uma honra é? é você que era torcedor do Botafogo quando era criança, né não, mentira tu era torcedor do Botafogo quando era criança e eu tô muito feliz de ele estar na história do Botafogo aí no mundo dos games caraca, que virado e você, mano fala aí suas palavras foi tá lá, rapaziada e garantimos também a vaga do Mundial, moleque o Mundial que vai ter Neymar e vai ter mais duas novas contratações de peso mas de peso mesmo pô, Tupap, seleção brasileira o que a gente vai trazer a irrealista a irrealista é o caralho, irmão daqui é gestão de futebol é gestão de pessoas a gente sabe gerir pessoas a gente sabe gerir no futebol e é esse o nosso momento não tem jeito tá lá Harrison, é merecido o Harrison vai ser titular no Mundial não quero saber de centroavante melhor que o Harrison esse maluco vai jogar o Mundial ele brocou em todas as finais brocou eu acho que não, né não, mas eu ajudou quem fez o segundo gol? segundo gol bom, o Kenneth fez um fez dois só foi o Michel foi ele acho que ele fez até perdi as contas quem fez o gol mas enfim tá lá, rapaziada Libertadores do Fogudo que time a gente montou que time a gente montou vamos ver o segundo gol aqui eu nem lembro quanto foi Kenneth, acho que foi Kenneth mesmo foi o Kaique foi o Kaique foi o Kaique e pô, seria injusto se a gente perdesse, né 14 finalizações contra 4 Santos também pô, não tem jeito, mano vai ter entrevista vai ter entrevista agora eu aceito agora eu aceito tá lá o Thiago Nunes, ó lindo, lindo, lindo todo mundo ficou impressionado com o nível de confiança que os jogadores demonstram você esperar uma vitória tão bem desenhada contra o Flamengo na última rodada? porra, mano final, cara, faz essa pergunta campeão, vencemos a final, né vencemos a final pô, não fode, velho é porta de merda, mano ficou 5 anos na faculdade pra fazer uma pergunta de merda dela dessa quem saiu como herói hoje marcando 2 gols e garantindo a vitória o que achou da partida dele? espetacular uma ótima atuação, né uma atuação impressionante de John Kennedy show, é isso daqui mesmo o DCP, o ofensivo do Botafogo levou uma vitória contundente o que você destaca da atuação de hoje? pô, mano fizemos um bom trabalho de alta pressão? isso aí, pô pergunta merda, né só cocô o que você quer falar pro Flamengo? vai tomar no é campeão pô, ele tinha que melhorar essa pôr aqui, né, mano caraca é, mano ó melhor da competição da Sul-Americana não, da Sul-Americana porra, que susto agora é Erisson ele nem foi o artilheiro e olha lá em cima lá, novo artilheiro o Grêmio foi campeão da Sul-Americana eu acho que o Grêmio vai pro Mundial porque aqui o jogo ele pega os dois últimos campeões da Libertadores e da Sul-Americana então o Grêmio acho que tá no Mundial também e aí aparece o Danilão, mano com a taça da Libertadores coisa linda, hein e o artilheiro foi ele, né não tem jeito a gente tinha almejado 18 gols, né mas tá ótimo tá ótimo nota média 7 por 3 olha a média 13 partidas como é que o Erisson foi melhor que ele, mano será que o Erisson foi o cara das assistências das assistências vamos ver aqui, ó não, foi o Claudinho o Erisson fez 5 gols na Libertadores 5 assistências irmão, e que importa ficou em 500, pô 6, quer dizer e 7 gols, é mas ele merecia mais que o Kennedy, né isso é verdade já tá aí mais tempo é, e mano pra finalizar a porra toda pra finalizar deixa eu ver se vai ser o time da Libertadores acho que não tem não nunca aparece o time da Libertadores vamos ver não apareceu nada é da semana do Brasileiro bom, já que não vai aparecer vamos fazer o seguinte, meu nobre simular a restante da temporada porque eu já tô de saco cheio de jogar Brasileirão não teremos Brasileirão na próxima temporada isso é fato a gente vai jogar Supercopa Recopa, na verdade Sul-Americana o time tá ganhando toda essa aí caraca, olha ganhando toda essa aí, gente perdeu pro Vasco botou o Inter pra mamar a gente vai jogar a Recopa depois vai partir pro Mundial e tem as contratações também que a gente vai fazer tudo no próximo episódio, galera é vai ser porra então essa semana a gente já termina essa série aí mamando no Mundial ou não a gente vai terminar essa temporada se bem que a gente tá com o dedinho olha só isso daqui peraí, peraí, peraí peraí, peraí situação ruim que isso, velho a gente ganhou a Libertadores João Textor João Textor é, mas Libertadores faziam pô, se a gente for de mentir daqui e aí? o campeão brasileiro foi o Flamengo Carioca foi o Vasco, né que a gente mamou a Recopa a Recopa ano que vem vai ser Botafogo e Grêmio Racing que botou a gente pra mamar o Grêmio foi campeão em cima do Palmeiras então teremos ali Grêmio e Botafogo na Recopa e o campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo grande Flamengo a gente teria pegado o Flamengo se a gente passasse a gente deu mole mas tá beleza, rapaziada foi bom, foi bom na moral foi gostoso essa temporada foi gostoso vai, vai falar que não foi gostoso agora é rezar pra gente não ser demitido se demitir a gente não vai nem pro Mundial acabou a série, mano acabou a série essa é verdade, mano acabou a série 32 gols 18 assistências João Kennedy foi o jogador da temporada com tudo o respeito o Wesley também teve uma boa participação mas infelizmente não jogou todos os jogos porque esses mongoloides acharam que o Roger Guedes tava jogando mais do que ele, né? esse cara aí agora é capitão certo, gestido agora a faixa é dele só quero ver, mano só quero ver se vocês vão querer tirar de ano que vem ah, vamos contratar tal jogador vamos contratar o Icard que é argentino eu mamo gringo ah ó, ó, ó embora não tenhamos atingido todos os objetivos acreditamos que no geral o desempenho fosse satisfatório esperamos sair ainda melhor no próximo ano ou seja não fomos demitidos você é a pessoa certa para esse cargo é, rapaziada deu bom deu bom aqui, mano deu bom tô satisfeito porque agora vamos ver quanto dinheiro a gente tem pra investir, mano no Botafogo pode ir no Instagram dormiram com a taça da Libertadores tem ele chegando também, né? e Neymar Júnior o novo negócio chegou ali o Hazard tá fazendo o que? será que a gente contratou o Hazard pra comissão técnico? pra comissão técnico? é, porra, Hazard ele se aposentou, né? é, isso aí apareceu o irmão do Hazard apareceu o irmão do Hazard aí, olha o que o Botafogo fez com o Multiverso ganhou o Inventador e ele não saiu abriu uma nova dimensão, filho Neymar já pegou ih, camisão do Real Madrid caralho 42 agora que isso? a gente contratou ele pro Botafogo e apareceu a camisão do Real Madrid, mano na moral, mano só esse jogo vamos ver, ó parece que o John botou uma graninha ali já tem propósito de 100 milhões pelo Kennedy, mano caralho, mas claro que eu só vendo o Kennedy por 1 bilhão, mano 1 bilhão, foda-se bota 500 bilhões aí 1 bilhão e foda-se pô, nem entrou direito já entrou direito? peraí, o John tá roubando, mano entrou quanto? a gente terminou a temporada com 180 milhões entrou quase 100 não, entrou 40 40, 40, 40 e detalhe a gente tinha começado com menos porque a diretoria do seu de insicionar 131 milhões pô, pensei que a gente ia ter 40 340 milhões 350, 400 milhões pra contratar pô, com essa graninha dá pra contratar só um pica mesmo, mano só um pica mesmo a gente vai ter que acertar então vamos fazer o seguinte, ó esse próximo episódio a gente vai fazer contratações vamos jogar também a final da Recopa que vai ser contra o Grêmio aí de volta na casa deles e aí depois dessa Recopa Mundial que vai ser em Junho ou Julho aqui, ó vai ser aqui vai ser aqui Julho e aí a fase do grupo contra o Europeu Asiático Africana pô, outra que tem direito aí o bagulho vai ficar doido então vejo vocês pra amanhã com mais um vídeo até a próxima até a próxima Tchau